E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, cara, eu tenho uma lista pra fazer e eu tô super em dúvida, mas não é nada aí tipo cartinha de natal não, tá? É a minha Death Note mesmo, só que eu tenho tanto nome que eu não sei por onde começar. E se você gostou do filme da Netflix, então se liga, porque hoje no THR, o The Hollywood Reports, a coisa foi anunciada que vai ter uma continuação. Muita gente que já assistiu a série não gostou do que a Netflix fez no cinema, quer dizer, no filme que eles fizeram para a Netflix, porque tem um outro filme que é até bacana. Eu achei que o filme quando tá ficando bom acaba, mas vai ter uma continuação. Ah, o anúncio não foi feito um grande evento, aquela coisa não, foi uma coisa bem discretinha, tá? E não tem data ainda pra ser liberado, apenas disseram que está sendo trabalhado na continuação e que vai acontecer, só isso.